Não nasceu em Timor-Leste, mas em França, mas representa o país lusófono nos Jogos Olímpicos de Inverno que decorrem na Coreia do Sul. Yohan Gonçalves, filho de Mãe Timorense, leva pela primeira vez a bandeira do país à competição. Aos 23 anos assumiu a responsabilidade de custear a sua participação nesta aventura, o que o faz pensar que não voltará a repeti-la. Ainda assim cumpre um sonho. Quando eu tinha 8 anos, um amigo da minha família disse, este miúdo um dia vai aos Jogos Olímpicos. Levei a sério e disse à minha mãe, quero representar o teu país. Era um sonho desde os 8 anos. Aos 12, 13 e 14 anos já participava em corridas e em 2013 representei Timor nas minhas primeiras corridas internacionais. O marroquino Samir Azimani teve mais sorte. Conseguiu patrocinadores para financiarem a sua aventura. O franco-marroquino de 40 anos, que pouca neve viu neste inverno, parte para Pyeongchang à procura de uma medalha. Mas esta não é a sua primeira experiência olímpica. Há 8 anos passou por Vancouver, no Canadá. Taufa Tofua vem do Tonga, o que por si só é já em vulgares. Mas o mais interessante é que o atleta abandonou o Taekwondo, modalidade que o levou aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que trocou pelos desportos de inverno. Juntam-se este grupo curioso de desportistas, três nigerianas que prometem fazer sensação em Pyeongchang.